Música Cicando na sua telinha vilarealveículos.com.br e clicar seminovos. Meu cameraman, vamos começar o nosso programa hoje agradecendo a todos os clientes que têm nos prestigiado E agradecer a Deus, porque o que está faltando em todos os setores é um pouquinho mais de Deus Não sou demagogo não, cameraman, não sou evangélico, não sou pastor, não sou nada E falando em pastor, meu cameraman, eu tenho que dar os parabéns a um pastor que andou dizendo umas verdades aí Olha, meus parabéns, até que enfim alguém falou alguma coisa que a gente estava querendo jogar do peito para fora, meu cameraman Ao nosso pastor Silas Malafaia, parabéns pelo que foi dito, porque o nosso Brasil está uma vergonha, meu cameraman Mas vamos trabalhar que tem imposto para pagar, se não, cameraman, isso aqui vai acabar de afundar Então vamos chegando, Toyota 2012 XEI, está aí, meu cameraman, é impecável Entrada parcelinhas, vamos lá, 999, meu cameraman, girou o lado Santa Fé 2008, detalhes Sete lugares, viu meu cameraman, entrada parcelinhas de 1299, vamos mostrar esse Aircross, cameraman É um Aircross exclusivo, até enrolou a língua aqui, 2012 completinha Entrada parcelinhas de 899, meu cameraman, e a garantia? A Vila Real hoje pode contar com a Gestal, então você vai muito mais longe, ou melhor, se já ia mais longe, agora você vai ao infinito Um ano de garantia, consulte nossas condições Adentra a loja, meu cameraman, vamos mostrando aqui, Zafira 7 lugares É uma elegância automática Entrada parcelinhas de 699, cameraman vai chegar nessa Tucson 2010 Temos Tucson 10, Tucson 9, Tucson 8, Tucson 12 Essa é uma GLS automática com 79 mil quilômetros Entrada parcelinhas de 999, cameraman, vamos chegar Peugeot, é um 2009, 1.4, sedã, passion, completinho, mais rodas de liga Entrada parcelinhas de 599 Villarealveículos.com.br Siena, entrada parcelinhas de 499 Camarame, segundo outlet do carro Meu parceiro Santander é um banco querido por nós Presente sempre na sua vida Mas se você não quer vir para o outlet Pode vir para a Vila Real, porque a Vila Real é um mosteiro de automóvel É, meu amigo, nos mosteiros só tem monge E para ser monge você tem que ser dedicado E a Vila Real é muito dedicada São mais de 20 anos de mercado São mais de 300 oportunidades em estoque Não aguenta? Posso dizer para você que bebe leite Agora você está passando mal? Então tome água mineral com gás É, meu cameraman, já já tem muito mais ofertas para você Não sai daí, é VaptVupt Continuando o show de ofertas Villarealveículos.com.br Camarame, é como fala um mecânico amigo meu Você falou garotinho, capim secou Então vamos de oferta Essa é uma homenagem, a gente presta homenagem a todo mundo aqui Chegando E30 automático Top de linha, meu cameraman Só não tem o teto Entrada parcelinhas de R$ 999 Eu não mandei oferta aqui? Não mandei oferta nesse Focus GLX automático Entrada parcelinhas de R$ 799 Se você sentar e dirigir esse automóvel você compra É maravilhoso Vamos andar, camarame Chegando o Gol 2009 É 1.6, é flex, é quatro portas O que tem? Tem roda, pneu e etc Entrada parcelinhas de R$ 599 Camarame, essa é uma R$ 150 Está procurando uma motinha? Passa para conferir Temos muita motinha com preço bacana aí Camarame, chegando o Saveiro Cross É uma Cross top de linha Arbeg e ABS Entrada parcelinhas de R$ 999 Já dá um close aí Chegando o Palio ELX 1.4 Direção vidros e travas, quatro portas Entrada parcelinhas de R$ 699 Vem comigo, meu cameraman A Cross ficou muito para você? Então vamos de Montana Sport É uma Montana Sport 1.4 Top de linha, completíssima Entrada parcelinhas de R$ 899 Vamos andar, camarame Vamos chegar? Vamos mostrar Fit automático Entrada parcelinhas de R$ 699 Quem não quer um carro um pouquinho mais alto Um carrinho mais imponente Vamos mostrar Picasso automática Temos automática e temos mecânica Essa é uma automática Entrada parcelinhas de R$ 599 Vamos andar mais um pouquinho, camarame Vamos mostrar Logan Logan 2008 1.6 Completinho o carro Entrada parcelinhas de R$ 599 Cortou o lado Classic 2007 Entrada parcelinhas de R$ 399 Vamos andar mais um pouquinho, camarame Vamos chegar em Fiorino 2013 É 13 Entrada parcelinhas de R$ 799 Quer ver um carrinho barato? Bom, bonito e barato E não é Tramontina, camarame Essa palinha é uma ELX É uma Weekend Direção vidros e travas Desembaçador, limpador Tchê, tchê, tchê Menos ar-condicionado Entrada parcelinhas de R$ 399 Quer ver um carrinho preço à vista? Mercedinha classe A Uma R$ 190 semi-automática Deu dois? Aê, meu camarame Dois é paz e amor Entrada parcelinhas de R$ 349 De R$ 16,990 Por R$ 13,990 R$ 13,990 Aí você vai falar assim Mas é semi-automática Tenho mecânica Ah, mas eu não queria nem mecânica Nem semi-automática Tenho automática Para todos os gostos E para todos os bolsos A nossa ordem É não perder nenhum negócio Plantão todos os dias Até as 19 horas Inclusive aos sábados E domingo? Domingo é dia De tomar um cafezinho na padaria Falar mal do vizinho Falar bem do nosso pastor Silas Malafaia Porque o homem Falar, pô, sim O homem é fera, hein Tem que tirar o chapéu Para esse eu tiro o chapéu Tenho religião não, meu irmão Minha religião é Deus Não aguenta Bebe leite Já já tem muito mais ofertas Para você, não Sai daí É vápido e vápido Continuando o show De ofertas Vilarrealveículos.com.br Cameraman, tem uma coisa Que eu sempre gosto de frisar Como é que está a saúde? Pior é impossível Pior é impossível Meu amigo, nós estamos pior Do que o México Eu estava vendo Uma reportagem aí Que o estado de São Paulo Em trânsito É igual ao México 50 vezes pior Se continuar do jeito que está Em 2100 Não é em 2020 2030 Em 2100 Não vai ter os metrôs Que tem no México Vai perder pro México Arriba, tia Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem, tia Eu sei de quem ganha Do coi Aí perguntaram assim Sabe quem vai pagar a conta? Não é quem vai pagar Já estamos pagando a conta Já estamos pagando a conta Educação, saúde Saneamento básico Nada Primeiro passo Educação Pra que as pessoas sabem Saibam O que está acontecendo Tem o discernimento Pra enxergar Aí meu amigo Muito vagabundo Vai acabar o reinado Camaraman, vamos lá Chegando Siena 2009 Esse é o atrativo E frente do ponto Entrada parcelinhas De 499 Camaraman, já corta no C4 Palas É maravilhoso É maravilhoso 2011 automático Que é um pouquinho Um ano um pouquinho abaixo Tem o 2008 exclusivo Esse aqui Entrada parcelinhas De 799 Camaraman Dá uma olhadinha Pra essa maréia turbo Grava aqui ó Turbo, Camaraman De fábrica É maravilhosa Olha as rodas Olha os pneus Gastou 15 no motor Forjado Já é turbo de fábrica É forjado E turbina especial Entrada parcelinhas Não sei quanto dá Passa pra conferir Que esse carro é excento 400 cavalos de potência Adentra a loja, Camaraman Vamos mostrar a Prisma Prisma 1.4 2009 Completinho Entrada parcelinhas De 699 Vamos andar Esse é um Onix Com 30 mil quilômetros 2014 Entrada parcelinhas De 799 Honda Fit Fit 2009 É mecânico É lindo O carro Completinho, Camaraman Entrada parcelinhas Vai De 699 Que é o mais novo Eu tenho Dentro do box Gol 2011 Com direção, Camaraman Quatro porteirinhas Entrada parcelinhas De 599 Corsinha Classic 12 Que é um ano de garantia Vila Real tem Entrada parcelinhas De 499 Vilarealveículos.com.br Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela Que se adequa ao seu bolso? Vem aqui, Camaraman New Civic Olha que lindo Entrada LXS Esse é mecânico Entrada parcelinhas De 699 Que é um 11 automático Tenho Que é um 12 Tenho O que você pensa Na hora de trocar O seu automóvel Tá passando mal? Beba água mineral É, meu amigo Com ou sem gás Não aguenta Bebe leite Já tem muito mais ofertas Pra você Não sai daí É VAPT VUPT Continuando o show de ofertas Vilarealveículos.com.br O nosso objetivo aqui É fazer uma condição Para que você troque O seu automóvel Troca com troco Super valorizando o seu usado Aprova a sua ficha por telefone Vai buscar você na rodoviária Não vou pegar você na sua casa não Não sou táxi Toma o ônibus Vai até a rodoviária Fechando o negócio A gente reembolsa você E paga o combustível Mas já tem que sentar na mesa E põe as condições, tá? Não espera fazer tudo Depois falar Pô, quero isso, quero aquilo Aí não Então já senta na mesa Paz, já conversa Ok, camaramém? Aqui a gente quer coisa justa Transparente Camaramém Plantão todos os dias Inclusive aos sábados Até as 19 horas Domingo não Domingo vamos descansar Que a gente é filho de Deus também Tem que rezar um pouco Tem que agradecer Camaramém Esse é um Polo Comfortline Completinho Mais rodas de liga Entrada Parcelinhas de 699 Vem comigo, camaramém Chegando Fit 2011 Eu falei que nós tínhamos Um LXL É maravilhoso o carro Entrada Parcelinhas de 999 Já vai naquele dragão de Komodo Essa é uma Outlander É uma V6 Automática 4x4 Enfim É um canhão Entrada Parcelinhas de 1299 Corta em mim, camaramém Chegando aqui Sandero 2012 Ar de direção Vídeos e travas 1.0 Autentique Autentique Entrada Parcelinhas de 699 Vamos andar, camaramém Essa aqui é uma Blazer Blazer não S10 Cabine dupla Executiva Turbo Diesel 2.5 Também Motor é novinho Gastou 15 mil Conto no motor Aqui, camaramém 15 mil Cruzeiro Gastado aqui 4x4 Entrada Parcelinhas Vamos fazer uma simulação Vai dar uma entrada Parcelinha aqui Vai dar 699 Voyaginho 2011 1.6 Não tem o produto No mercado É 1.6 É completo É Voyage É Gol Que você gosta Se é Gol Pode vir pra cá Que nós temos Gol E tem o campo inteiro Viu, meu camaramém Mas quer só o Gol A gente faz o Gol pra você Com Voyage maravilhoso Entrada Parcelinhas 699 Vamos andar, camaramém Fox 2009 Entrada Parcelinhas Completinho 4 porteiras De 599 Aqui, ó Picação É um Palace 2008 Exclusive Entrada Parcelinhas Vai De 699 Palio Wic Adventure Entrada Parcelinhas De 599 É completo É flex Vamos andar aqui no fundão, camaramém Olha que polinho bonito, camaramém 2004 Olha que bonito Roda 15 ou 16 Chique no último Entrada Parcelinhas De 499 Olha que palinho 2002 A qualidade do palinho 2002 Tá procurando um carrinho Pra gastar pouco Fala assim, ó Viu Aquele palinho Que o Carlão Anunciou Diz que o carrinho É zero Passa pra conferir Vem ver o palinho Entrada Parcelinha 299 Vamos encerrar aqui Com esse Astra Sedan Ele é sedan Ele é automático Ele é 2004 Ele é completo Automático É um carro Custo-benefício Entrada Parcelinhas De 499 Vilarealveículos Cameramém Eu gosto sempre de agradecer A todos que nos apoiam A todos que nos assistem Principalmente as crianças Muito obrigado A todas as crianças Que estão na sala A gente faz tudo isso também Pra descontrair De uma maneira inteligente E com entretenimento E quero mandar um abraço Encontrei uma pessoa Outro dia E falou Pô, cara Gosto de te assistir Bacana O rapaz que faz telhado O Ney Lá de Campo Belo Campo Grande Enfim Um abraço ao garoto lá Tá? Parabéns Porque ele diz que trabalha muito bem Tá precisando fazer o seu telhado? Procure o Ney Cameramém Vamos chegando aqui Peugeot 2011 É o Marrugar Dá uma olhada a qualidade É o vermelhinho Dedo de moça Vermelhinho pimenta Vermelho biscate Meu cameraman É, meu amiguinho Você sabe que biscate Meu cameraman É aquela Ao pé da letra Se você buscar no No seu dicionário É a pessoa que vive Fazendo um serviço Aqui e um serviço ali Vive de pequenos biscates Então, de repente Esse vermelho biscate Pode servir pra você Fazer o seu trabalho Aqui e ali É, é muito bonita Entrada parcelinhas De 799 Cameramém Vamos falar com propriedade? Essa é uma IX35 Top de linha Cameramém Top de linha Mas é top de linha É 2015 É 2015 Ah, você quer saber A quilometragem? 6 mil quilômetros 6 mil quilômetros Cameramém A garantia La garantia Eu não sou idiota La garantia La ruindade É la ruindade Como falam Os amigos Los amigos Americanos Los amigos Espanholes É? Os amigos Hondureños Paraguaios Bolivianos La garantia Cê la Cê la Rundai Cameramém Entrada parcelinhas Quanto vai aqui Cameramém? Sei lá Depende da entrada Preço à vista Passa pra conferir É melhor do que na concessionária O IPVA já tá pago É, meu amiguinho Custo-benefício Cameramém Chegando Essa é uma estrada cabine dupla 2011 Acabou entrar Acabou de entrar Envelopadinha Passa pra conferir Entrada parcelinhas De 899 Sandero Previlégio Ponto 6 Cameramém Completinho Entrada parcelinhas De 699 Vamos andar Vamos andar Chegando Siena 2008 Entrada parcelinhas De 599 E esse golzinho É, o bom filho A casa torna Não é, meu Cameramém? A ovelha desgarrada Tá aqui É um golzinho 2010 Ar, direção Vidros e travas E rodas de liga Entrada parcelinhas De 699 Cameramém S10 É uma Advantage Cabine dupla 2.4 Enfim Entrada parcelinhas De 799 Que é uma 8 Prata Linda Flex Maravilhosa Eu tenho Cameramém Vamos mostrar aqui Clio 4 porteirinhas Rodas de liga Flex Com direção Entrada parcelinhas De 399 New Civic XS 2007 Automático É claro Com pedal shift Cambro borboleta Entrada parcelinhas De 899 O que é aquilo ali? É um Civic 2001 É o irmãozinho Aquele ali O irmãozinho mais velho É, porque esse aqui é o caçula 2001 ali Completinho Entrada parcelinhas De 499 Vamos andar um precinho Nesse golzinho Do M4 Girou Aí Aí O cinzinha Isso 2004 Entrada parcelinhas De 299 De 14,990 2004 3 de desconto Por 11,990 E o 09 ali Completinho Tudo do rali Até roda 15 Entrada parcelinhas De 599 Vila Ganhalveículos .com.br Eu não quero saber quem morreu Eu quero é chorar Tá passando mal? É, você vai ter que tomar água mineral É, meu amigo Beba água mineral Se estiver passando mal Com ou sem gás Dá uma aliviada no canudo Cameramém Já já tem muito mais ofertas Então sai daí É VAPTI VUPTI Continuando o show de ofertas VilaRealveículos.com.br Cameramém São muito São mais de 300 oportunidades Tá Zero quilômetro Todas as marcas Pronta a entrega Aí De repente A concorrência O que que é concorrência Tá te oferecendo? Eu quero saber Pô, mas Vamos lá na Vila Real A concorrência Irmão A concorrência oferece Se tiver a qualidade da Vila Real Eu vou cobrir qualquer oferta Ah, mas é o mesmo preço Ah, preço por preço Eu vou comprar lá Porque eu vi lá primeiro Então compras aqui Que eu te dou a transferência Ah, mas só isso Mas compras aqui Que eu te dou um ano de garantia Compras aqui Que tu levas de presente Tu levas Eu levo Tu levas Ele leva Não levas de presente não Quando é esmola demais O santo desconfia Já dizia meu pai Então meu amigo Pague o justo Que é o correto Então Quando o produto Tem qualidade Você vai chegar Você vai olhar Aí você tá com a esposa Fala assim Pô, bonito né Gostei, gostei Os olhares falam tudo Meu cameraman Eu ganho a fita nos olhares Meu cameraman Você sabia que o olhar É fundamental Meu cameraman Olhe para mim com carinho Para que eu te queira bem Queira-me bem Que não te custa nada Meu cameraman Chegando então C3 30 mil quilômetros Entrada parcelinha de 699 Vamos andar S10 É uma 2.4 Minto Essa é uma Blazer 2.4 É bonita Cheia de tchê-tchê-tchê Entrada parcelinhas De 599 Celta 13 Entrada parcelinhas De 499 Vamos andar Mercedinha Classe A 160 Mecânica 2004 De 19,990 Por 14,990 Entrada parcelinha De 3,4,9 Palio Weekend Weekend Cameraman Week semana End final Final de semana feliz É Have a nice weekend You have Se você comprar Na Vila Real É claro Cameraman Entrada parcelinhas De 599 Fox 1.6 Revisadíssimo Esse se você vier de fora Comprar Pagar Já pode levar Entrada parcelinhas De 499 Chegando o Palinho 2010 Entrada parcelinhas Também de 499 Celta Spirit 05 Entrada parcelinhas De 299 Vem Cameraman Grand Tour 2012 É linda Entrada parcelinhas De 899 Montana 0.8 Entrada parcelinhas De 599 Sport 0.8 Completo Olha que palio Weekend Cameraman Linda 1.4 2006 Completinha Entrada parcelinhas De 599 Cameraman Por 159 Por 15990 Eu não quero saber Quem morreu Eu quero chorar Entrada parcelinhas De 499 Vilarealveículos Vilarealveículos.com.br Não aguenta Bebe leite Já chegando Loja 2 Com mais ofertas Não, sai daí É vápido e vápido Continuando o show de ofertas Vilarealveículos.com.br Loja 2 Cameraman Já dá um close Abre um zoom Aí Essa é uma EcoSport 2011 Automática Impecável Estado de zero Entrada parcelinhas De 799 Adentro a loja Meu Cameraman Vamos continuando De EcoSport Essa é uma 2013 Titânio Automática Impecável Cor maravilhosa Entrada parcelinhas De 1.399 Já mostra Ix35 Top de linha Completíssima 2011 Entrada parcelinhas De 1.499 Que é 15 Tem Chegando Esse É uma Spin LT Cameraman Automática Top de linha Completíssima Tem 50 mil Km O carro É estado de zero Entrada parcelinhas De 999 Cameraman Dá um passinho Para frente Já mostra no canto O mais simplesinho É um classic Com direção hidráulica Entrada parcelinhas De 349 O carro é maravilhoso Ao lado Ford Fusion 2012 É um 4 cilindros Entrada parcelinhas De 1299 Ao lado É um 10 Com teto Aquele é um prata Esse é um preto Impecável Completíssimo Entrada parcelinhas Também de 1299 Aí por quê? Porque tem teto Porque a entrada Talvez é menor A parcela é igual Passa para conferir Venha ver um E venha ver outro Cameraman Já mostra mais uma EcoSport Também maravilhosa É uma maravilhosa Mecânica 2013 Dispensa comentários Está de zero Entrada parcelinhas De 1199 Vamos andar Meu cameraman Vamos mostrar Ponto 2012 1.4 Atrativo Entrada parcelinhas De 799 New Civic Esse é um LX Minto EXS Esse aqui É um EXS 2010 Com câmbio Borboleta Não Pedal Shift Câmbio automático O carro é impecável Estou meio cansado Com sono hoje Entrada parcelinhas De 999 Cameraman Vamos andar um pouquinho mais Isso é uma Toyota Fielder Automática Impecável Falou de Toyota Meu amigo É o melhor carro do universo Universo Para quem não sabe É um mundo Sem fim É Sem fronteiras Então Entrada parcelinhas Aqui Cameraman 699 Olha que fit bonito Lindo Tem 3 unidades no pátio 09 Entrada parcelinhas 799 Mais um New Civic 2012 EXS Esse com teto EXS Sem teto Esse com teto Sua carro maravilhoso Cameraman É um show Aqui está acontecendo Outlet do automóvel Com os meus amigos Do Santo Ander Mas a Vila Real É um mosteiro De automóvel É meu amigo Porque no mosteiro Não entra qualquer um não Tem que ser um monge Mas para ser monge Tem que ser firme Porque para ser monge Meu amiguinho Tem que pisar em brasas Entrada parcelinhas De 1299 Vila realveículos .com.br Não aguenta Bebe leite Já já tem muito mais ofertas Para você Não sai daí É rápido e vôo Qual carro Qual a cor Qual a parcela Que se adequa ao seu bolso Por que a pergunta Porque o nosso estoque É muito variado São mais de 300 oportunidades Em estoque Vila Real Veículos Muito prazer Não conhece Passa para conhecer Para todos os gostos E para todos os bolsos Vamos mostrar isso Meu cameraman Saveiro Cross É 2012 Simplesmente é mágica Dispensa comentários Tem duas unidades brancas No pátio Entrada parcelinhas De 999 Já mostra Já mostra Já mostra Kia Sportage É mecânica Mas é impecável 4x2 2008 Passa para conferir Está procurando um Kia Sportage Não tem duas Para achar duas igual essa Vai ter que rodar o Brasil inteiro Entrada parcelinhas 799 Agora vamos chegar aqui Essa é uma CR-V ELX Top de linha Completíssima Automática Mais teto Entrada parcelinhas De 1299 Meu cameraman Do mais simples Ao mais sofisticado Tucson Que Sportage Tucson Entrada parcelinhas De 899 Bonito que que é Um Voyage Voyage 2011 111.0 completo Que é ponto 6 Tem Entrada parcelinhas De 799 O Ninho 2013 Mostra a qualidade Qualidade ISO 9003 Vila Real Veículos Muito prazer Passa para conferir O carro dispensa comentários É maravilhoso E a garantia fica onde? Fica aqui Consulte nossas condições Para um ano de garantia É o que você escutou Entrada parcelinhas De 599 Vamos andar, cameraman Fox 2010 Completo Entrada parcelinhas De 699 Que que é isso aqui? Sandero 2011 Ponto 6 Completo Entrada parcelinhas De 699 Uno UEI 2011 Entrada parcelinhas De 699 Vem comigo meu cameraman Estrada Quer cabine dupla Quer cabine simples Ou quer cabine estendida Como eu digo Qual carro Qual a cor Estendida Maravilhosa 2010 Entrada parcelinhas De 899 Vai Palinho 10 Completinho Entrada parcelinhas De 699 Vem comigo Vamos mostrar aqui Pagerinho TR4 4x4 Automática 2002 Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha o carro Que maravilha Entrada parcelinhas De 999 De 999 Camaramento Palio Weekend 2010 É uma 1.4 Atrativo Impecável Entrada parcelinhas De 899 Vila Real Veículos .com.br São mais de 20 anos de mercado Mais de 300 oportunidades Em estoque Não aguenta Bebe leite Já já tem muito mais ofertas Para você Não sai daí É Vapte Vult Continuando o show de ofertas Que atenda as suas necessidades Mas com qualidade Vamos mostrar o topzinho De linha hoje Esse aqui É um HB20X É um Premium .6 Automático É top Esse é o mais top Da categoria Maravilhoso o carro Passa para A cor desse carro É impecável Esse aqui É um marrom Beijo baiano Pode crer no que eu estou falando Pode Vai lá na casa de tinta Procura o Beijo Baiano É esse aqui Coisa de cinema Entrada parcelinhas De 999 Cross Fox 2009 Vermelhinho Esse aqui é o vermelho pimenta Viu meu câmera Aquele vermelho É Boca louca É câmera É esse aqui Já viu batom boca louca Aqui Entrada parcelinhas 799 Vai no Uno Way 2012 Completinho Olha que bonito Olha aí Entrada parcelinhas Também de 799 Vamos andar um pouquinho Vamos mostrar Fiesta É um hatch 2008 Completinho Entrada parcelinhas De 699 Chegando City É um de entrada Mas esse tem mais bancos em couro E rodas de liga Completinho mecânico Entrada parcelinhas De 899 Você quer um automático Nós temos Cameraman Vamos mostrar Na Siena 2014 Entrada parcelinhas Direção vidros e travas Parcelinhas De 699 Duster 2013 É uma Dinamic mecânica Baixíssima quilometragem Entrada parcelinhas Vai De 999 Que é uma Duster Com 11 mil quilômetros Com 11 mil quilômetros Eu tenho Falou o Carlão Falou que tem Então passa aqui Para conferir Vem cá meu cameraman Vamos mostrar aqui Não é essa não Essa é um pouquinho mais Acho que é uns 30 mil Esse Fiestinha aqui É completinho 2008 De cinema Entrada parcelinhas De 699 Corsinha Classic 2012 Entrada parcelinhas Parcelinhas Está escrito reservado Vai De 599 Vem comigo Vem chegando Olha que C3 2011 Maravilhoso Entrada parcelinhas Completinho Vai De 799 Ao lado Esse é um Corsa Hatch 2012 1.4 Completinho Entrada parcelinhas De 799 Vila Real Veículos Veículos.com.br Eu não quero saber Quem morreu Quero é chorar Não aguenta Bebe leite Já tem mais ofertas Não sai daí É rápido Continuando o show De ofertas Vila Real Veículos.com.br Clicar Seminovos Câmera Man Momentos em que A Vila Real Agradece a toda A nossa Campinas E região metropolitana Vamos começar aqui ao lado Valinhos Vinhedo Louveira Cabreúva Jundiaí Campo Limpo Campo Limpo Paulista Vamos descer Olambra Jaguariuna Pedreira Amparo Serra Negra Lindóia Águas de Lindóia Mojimirim Mojiguassu Estivagerbe Socorro Aí vai Paulínia Cosmópolis Artur Nogueira Frutal Conchal Câmera Engenheiro Coelho Também tem Pula de lá Mas vamos aqui Indaiatuba Salto Itu Itupeva Votorantim Sorocaba Capivari Rafard Vamos descer Vamos lá Hortolândia Sumaré Matão Nova Odessa Nova Veneza Santa Bárbara do Oeste Americana Piracicaba Limeira Leme Araras Rio Claro São José do Rio Preto Se tiver um pouquinho mais Cafelândia que está nos vendo Oswaldo Cruz Montemor Itapira Cameraman Itatiba Atibaia Bragança Paulista Pinhalzinho Descalvado Muito obrigado a todos vocês Os nossos clientes são muito importantes Sem os nossos clientes o nosso sucesso seria em vão E essa semana eu gostei muito Veja bem Minha religião é aquela região que louva a Deus É meu amigo Por que? Com Deus tudo é possível Então eu gostei muito do que foi dito aí Teve um pastor aí que disse belas palavras Eu faço as palavras dele Digamos Que fossem o uso de todos nós Que o nosso país precisa de muita cultura Muita educação Muito saneamento básico Muita dignidade Por que? Porque é demais o que estão fazendo com os brasileiros É demais Passou da hora do Brasil acordar Cameraman Abre o zoom out e vamos mandar oferta que tem que pagar imposto Tem que pagar imposto Cameraman O negócio é pagar imposto Que o resto não interessa Abre o zoom out Continua do show de ofertas Vilarealveículos.com.br Cameraman Só para dar um entendimento Nós vivemos num país democrático E que democracia é realmente você expressar É expressão de liberdade Você tem que falar aquilo que você pensa Aquilo que você acha Está errado Tem que falar E quem fala a verdade Cameraman Não merece castigo Você entendeu Cameraman O duro É ficar com tche 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 É meu amigo Quem não deve não teme Você conhece essa frase? Vamos trabalhar Chegando o New Civic LXL é mecânico 10 Que é EXS tem Que é 08 tem É o que eu digo Para todos os gostos E para todos os bolsos Entrada parcelinhas De 899 Cameraman Esse casinho É um 2012 completo Entrada parcelinhas De 699 Esse é um carrinho em evidência Ele é um C3 É o Cross É o Cross da Citroën É bonito esse carrinho Entrada parcelinhas De 699 Ali é um Celtinha 11 Entrada parcelinhas De 399 Meu Cameraman Se vira nos 30 Vamos mostrar esse Sandero É um Sandero 4.6 completo 2009 Entrada parcelinhas De 699 Que é um carro bacana Essa é uma CR-V É uma Tudo que a nossa nacional tem Essa tem Só que material importado Então essa aqui É a matriz É a matriarca Entendeu? A matriarca é a matriz Tudo saiu dessa E tem tudo aqui É maravilhosa Entrada parcelinhas De 799 É uma doblou Aquilo ali Cameraman Outlet do carro Então vem pra Vila Real Que aqui é o Mosteiro Por quê? Mosteiro aqui é o Monze Onde pisa na brasa É meu Cameraman Pra suportar tudo isso Tem que pisar na brasa Entrada parcelinhas De 799 Vamos andar aqui Meu Cameraman Vamos mostrar C4 Palace 2008 Automático Exclusive Entrada parcelinhas De 699 Fox 2010 Direção vidros e travas Entrada parcelinhas De 699 Essa é aquela S10 Que eu falei lá dentro Aquela é 11 Mas quando você vier pra Vila Real Cameraman Eu tô pra dizer pra você Que essa 8 É mais bonita do que a 11 Você tá procurando uma S10? Venha conferir Essa 2008 Cabine dupla Dupla É que nem caipira Tudo aqui é dupla É o ranchão sertanejo Da Vila Real É uma cabine dupla Top de linha Pneusada maravilhosa Estepe no rodô Entrada parcelinhas De 799 Mais um C3 Entrada parcelinhas De 699 Vem andar aqui Cameraman Tá encerrando aí Aí aqui mais um 2011 Entrada parcelinhas De 899 Automático Olha aqui Doblou Adventure 2007 Acabou de entrar Entrada parcelinhas De 699 Quer trabalhar Partner 2008 Com direção Entrada parcelinhas De 499 Vila Real Veículos .com.br Não aguenta Bebe leite Já tem muito mais ofertas Então sai daí É Vapte Vupte Continuando o show De ofertas Vila Real Veículos .com.br Cameraman Você sabe que não tem mistério Não tem segredo Você sabe que pra chegar Meu amigo Tem que trabalhar Nada cai do céu Do céu cai Como fala o meu pai A chuva O sereno Os raios do sol Porque o papai do céu Dá tudo pra nós O resto tem que plantar Pra colher Se não Não planta não Então Tudo é fruto do trabalho Onde houver trabalho Haverá progresso Por isso está escrito Na bandeira do Brasil Ordem e progresso Não sei quanta ordem Nós temos E o progresso também Eu acho que está meio Está meio em regresso Cameraman Vamos lá Chegando Classiquinho 2013 Entrada parcelinhas De 699 Vamos andar Cameraman Chegando Corsa 2008 Completinho Tem até sensor De frente Pra estacionamento Sensor de ré Entrada parcelinhas Vai De 699 Palinho Atrativ 2008 Completinho Entrada parcelinhas De 599 C3 2010 É um exclusivo Bacana Ponto 6 Esse aqui É lindo o carro Entrada parcelinhas De 699 Olha que Fox Bonito 2008 Completinho Entrada parcelinhas De 599 Vamos andar Celtinha 11 Entrada parcelinhas De 399 Classiquinho 2007 Entrada parcelinhas De 399 Ao lado É uma Pajeiro HPE Turbo Diesel Motor 2.8 O carro É maravilhoso É econômico Custo benefício Cabe a família inteira Leva a sogra Leva a sogra também Tem que levar a sogra Meu irmão É velho Fala mal da sogra Não Se não for a sogra Não tem macarrão No domingo Cameraman Entrada parcelinhas De 899 Vem Fiorino 13 Cameraman É 13 Entrada parcelinhas De 699 Vem Cameraman Vem Cameraman Chegando Celta 2008 Entrada parcelinhas 4 porteirinhas De 499 O Ninho 2008 Entrada parcelinhas De 349 Mais um classiquinho 10 Entrada parcelinhas De 399 206 1.6 Flex Um Alure Com rodinha de liga Milha Entrada parcelinhas De 599 São mais de 20 anos De mercado São mais de 300 Oportunidades Em estoque Zero quilômetro Todas as marcas Pronta entrega Consulte Consulte O que você pensa Na hora de trocar O seu automóvel Feliz foi Adão Que não teve sogra E não teve caminhão Não pagou pensão E o nome não foi Né Catimbado lá no No Cadim É Conhece o Cadim É Quando você pensa em Cadim Você pensa em aquele Produto lá Que o cara faz Experiência química Não é aqui lá não Cameraman Tá passando mal Então beba água mineral É Cameraman Com gás Pra limpar o canudo Não aguanta Bebe leite Já já tem muito mais oferta Pra você não Sai daí É Vapit Vupit